Boa pessoal, sejam bem-vindos a mais fortes vídeos do canal GAMESILTEAMOS Estas aqui para mais vídeos Pessoal, no vídeo de hoje estamos aqui para um vídeo como já viram no título O site, neste caso, mais inútil da internet Pessoal, quero-vos desejar para deixarem o vosso like Para me motivarem a fazer vídeos Pessoal, vamos então conhecer este site Eu já vi este site em vários vídeos Só que nunca decidi fazer até agora Vamos dar-me a clicar aqui em PLEASE O que é que isto há? LOL Isto é mesmo inútil Pessoal, este site é só isto Pessoal, este site é só isto Pessoal, este site é só isto E dizem isto Vamos ao próximo site inútil Pessoal, isto Acho que nunca tem fim Já, acho que este aqui É um cabelo com as patas gigantes Isto nunca tem fim Acho que Estou a resolver isto para baixo Mas Pessoal, isto não tem fim Pessoal, isto não vai ter fim Pessoal, isto é só um cabelo E puseram para aqui umas cenas que isto não tem fim Vamos então ao próximo site O que é isto? O que é isto? Onde é que serve? Onde é que serve? LOL Este não se serve aqui Vamos ver aqui uma Vamos jogar aqui outra Ah lol Pessoal olha se tu vava fixe Tipo Hã? Toma Hã? Toma É esse ta fixe este Curti Acho que foi não certo que eles ir até agora Inútil Pelo menos foi o que eu mais curti Ta fixe Vamos ver o próximo Uau Faz isto Estes atos são maravilhosos Sinceramente Digam-me quem é É do som Permete-me a cabeça Fazer sites com gosto Vamos para outras choras Esse site Se faz isto Vamos para outras choras Vamos abrir mais um Calma Ah ok Não sei se vocês conseguem ver muito bem Mas aqui diz Can't Not Tweet This Can't Not Tweet This Está sempre a dizer isto Não sei se não está muito bem Mas está a dizer aqui no meio As palavras Vamos passar ao site Olá Este aqui é muito teto Vamos Best 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 O que é isto? O que é isto? Uau que site O que é o site? O site mesmo fixe Qualidade ó Parece um vídeo do game estilo Parece um vídeo do game estilo Vamos ver, pessoal vamos ver só mais este e outro E o vídeo vai acabar, para esta que é damas E a esta damas Vamos assistir a um jogo de damas Pessoal vamos ver se este vai ser o ultimo website que vamos ver RG Oh nice Se passam por aqui Fica isto azul Fica vermelho Passam por aqui Por aqui fica vermelho Ei, ei, ei Atrofia a todo Pessoal é isso o vídeo Se inscrevam aí no canal Eu estou a fazer isto Porque não sei o que é que eu quero fazer E eu quero voltar para o canal Já não grava algo é Portanto estou outra vez a dar aquelas travadas a falar E isso não sei o que não sei o que mais Mas é isso pessoal Espero que não tenham gostado do vídeo Deixem o vosso like Fui obrigado Fui obrigado Tchau Tchau